Olá pessoal, obrigada por acessar o YouTube Lela Orca. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Você também pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Também eu tenho um blog que já existe há mais de 10 anos, onde tem sempre sugestões de aulas por lá. Hoje eu estou trazendo um Icelenopla SP, que nada mais é do que um coleópterazinho, lindo ele, que me chamou muita atenção em um momento de observação no jardim da escola em que eu trabalho, lá durante o recreio, o intervalo. E o que aconteceu? Ele estava lá pelo jardim e não passou despercebido. A coloração dele me chamou muita atenção. E aí eu fui, coloquei no Inaturagist, que eu também vou colocar aqui o link, falando sobre, ou seja, a Inaturagist também, que ele me dá toda a classificação. E qual seria a sugestão de aula com esse vídeo? Ou uma sugestão de aula quando você também se deparar com uma outra espécie, uma outra espécie desses animais. Olha aí a caneta, para quê? Para dar noção de tamanho desse animal. Ele nada mais é do que um animal fitófago, ou seja, se alimenta da seiva das plantas, sem fazer um estrago na planta em que ele se alimenta, certo? E outra forma também de você trabalhar é apontando que ele é da classe Insecta, é um coleóptera, que possui metamorfose completa, é um chamado onometábulo, que possui as formas de ovo, larva, pulpa e o adulto. E, fora isso, uma culminância a partir dessa aula seria qual? Seria nada mais, nada menos do que a própria exposição fotográfica, registro, desenho, dar essa chance aí também de fazer uma aula interdisciplinar, o que seria muito viável. Eu, particularmente, sou muito adepta desse tipo de aula, muito adepta mesmo. Então, me diz aí o que você achou dessa indicação, dessa ideia. Deixa aqui embaixo o teu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Conhecimento não pode ser artigo de luxo. Conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Faz bem para toda a humanidade. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.